Com a chegada dos meses de setembro e outubro, aqui pela Vila do Topo e outros sítios, onde a lavoura é a força da economia, são estes dias dias de encilhagem e de trabalho no campo por parte de vários homens e mulheres que preparam o seu alimento para o gado. Legenda Adriana Zanotto 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 Com a falta de mão de obra, as máquinas vieram assim facilitar o trabalho e muito aqui no campo. Estes cílios estão usados em várias alturas do ano, depende se os dias serão chuvosos ou secos. O cílio pode ser usado no inverno ou no verão. Tudo depende mesmo a do inverno. Uns guardam para lá para lá para o inverno, outros é agora para o inverno, depende do inverno. E o inverno é agora para o inverno é agora para o inverno é agora para o inverno. Sim, é um rico dia. Que tu vistas fazer estes trabalhos no inverno é agora para o inverno é tudo. É, isto é, estou aqui também a trabalhar ali o cílico, o tetra Zone. É difícil fazer aquele trabalho? Não. Tchau. 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 Agora, resta esperar e ter esperança que o inverno vai ser bom no que toca à alimentação para o gado. Imagem e reportagem Maurício de Jesus, Arrado e Léo, no Canto de Norte, na ilha de São Jorge.